Pai do Senhor, meus amados irmãos, seguimos aqui com nossa saga do conhecimento, trazendo alguns termos gregos da nossa lição, e não fizemos isso na semana passada, porque os termos que poderíamos trazer na semana, naquela semana, já tinham sido analisados na semana a retrasar. Hoje é diferente, hoje o próprio comentarista deu relevo a esses dois termos aí, acebeia e adquia, tá certo? Olha só, presta bastante atenção no detalhe da língua grega. Toda vez que você encontrar um S transliterado em algum lugar, o termo grego é assim. Então, a maioria dos comentaristas colocam o termo grego transliterado. Então, encontrou a letra S, nunca tem som de Z, tá certo? Sempre tem som de SS, ok gente? Então, é acebeia. Essa é a razão pela qual muita gente pronuncia errado a palavra eclésia. Eclésia, não existe essa pronúncia. É eclésia, ok? Eclésia ou eclésia, né? Como alguns preferem, devido ao acento. Então, eclésia, eclésia. Ok? É sempre SS, nunca tem som de Z como em desejo. Dese, desejo. Tá certo? Esse S com som de Z não existe em grego. A segunda palavra é adquia. A palavra adquia, ela é um substantivo assim como acebeia. Acebeia ocorre seis vezes e adquia vinte e cinco vezes. Acebeia significa piedade, irreverência, maldade, repetir aqui errado, mas é essa linha de conotação. É um conjunto de palavras que tem na Bíblia, no original grego, que tem sempre essa conotação. Eu notei aqui algumas dessas palavras, acebeis, impiedoso, acebeou, ser impiedoso, ser ímpio, ser irreverente. Acelgueia, licenciosidade. Da mesma forma, adquia significa injustiça, maldade e sempre denota oposição à justiça. Esse alfa aí, essa letra A, que é literária para o nosso alfabeto como A, ela tem sempre uma conotação de contrário. Então, dikaios é justo, adquia é injustiça, adikaios é injusto e daí por diante. Essa palavra também é muito conhecida por causa da justificação, dikaiosinê, que é transliterada como dikaiosunê, mas a pronúncia é dikaiosinê. Ok? Então, a palavra adquia. Segue aí o nosso canal e vamos juntos, construindo conhecimento aqui no grupo e nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Se inscreva para ficar por dentro das notificações assim que nós gravarmos um novo vídeo. Você já tem a sua notificaçãozinha para acompanhar. E assim vamos seguindo em frente. Que Deus te abençoe. Se tivermos a oportunidade, na quinta-feira nós publicaremos mais duas ou três palavras a depender da oportunidade. Tem mais umas palavras interessantes. Veja lá no nosso portal EBD em Ação. Está aqui o endereço www.ebdemeação.com.br Onde você pode encontrar conteúdos para a lição dessa semana. Nós publicamos no último domingo um subsídio fantástico, com 12 páginas, com muita informação, com muito material. Está certo? Então, se você não acessou ainda, está perdendo. Além de acessar, compartilhe com os amigos. Assim você nos ajuda sempre a publicar material relevantes como esse. Que Deus te abençoe mais uma vez.